E aí galera, então hoje eu vou ensinar vocês a trocar o SMA do seu VTX Mas eu vou dar um passo a mais, eu vou te ensinar como tirar de um VTX e colocar no outro Esse no caso foi o que eu remendei no outro vídeo Mas pra deixar bonitinho o trabalho eu vou trocar o SMA por um bom Então vamos lá galera Eu vou tirar desse VTX bem aqui Porque ele tem o mesmo pino Então vamos lá Vou começar a aplicar a solda aqui Pra derreter mais rápido Agora eu vou girar pra cá Vou aplicar a solda pra juntar tudo isso aqui Todos os pinos Juntar todos é só empurrar que ele sai Do jeito que foi aqui Lembrando que esse VTX é um VTX já que tá quebrado Não vai funcionar, então por isso que eu tô arrancando o SMA dele Então vamos lá Vai pro lado Agora cuidado que ele obviamente está bem quente Então recomendo vocês pegarem com um alicate Pegando aqui ó Vamos remover o excesso de solda Eu gosto de aquecer E dar uns tapas Aquecer E bater Aquecer E bater É bom que fazendo isso Já tira todo aquele excesso de solda Pra conseguir Encaixar a placa aqui no meio Tá Agora mesmo procedimento aqui Mas aqui Temos que tomar cuidado com Este capacitor aqui Este daqui Estes componentes em geral Que estão aqui próximos Então muito cuidado Quando forem aplicar solda E tentar remover Caiu Caiu Opa Saiu 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 Lembrando que você não pode ser bruto com essas coisas Tem que fazer tudo com muito carinho Agora eu estou removendo o excesso de solda Aqui também Agora checa se está frio já Agora você vai pegar Com este pino No lado que ele tem que ser soldado Você vai encaixar ele assim Agora encaixando Eu estou vendo que ele está torto Por que ele está torto? Porque eu deixei um pouquinho de solda Aqui na base Então novamente Vamos lá segurar ele Essa aí eu vou segurar assim Esquentar a solda que tem ali E bater Deixa eu aplicar um pouquinho de solda aqui Pode esquentar bem mesmo E bater Esquenta bem E bate Agora eu acho que eu consegui remover tudo Então vamos lá Segurando de novo na posição Agora foi Agora está reto Alinhado Então basicamente eu vou fazer o que? Primeiro eu vou deixar ele esfriar Para conseguir Mexer nele com as mãos Agora eu vou aplicar um pouquinho de solda Na ponta do meu ferro Para facilitar Que a solda pegue E vou soldar o pino do meio Com o pino do meio soldado É só vocês pegarem E aplicarem um pouquinho de estanho Em cada perna lateral Olha aqui Pronto Tudo soldado direitinho Então está aqui O seu VTX com SMA novo Então saímos disso daqui Para isso daqui Então é isso galera Tomara que eu tenha ajudado vocês Se vocês não querem ver o vídeo De como trocar o SMA E sim como remendar o SMA Eu vou botar o link aqui na descrição Do vídeo de como remendar o SMA E se vocês quiserem ver Como é que conserta a telinha Também vai estar na descrição E é isso galera Valeu Tchau 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 Tchau